Novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, qual a grande luta das mães de hoje? Luta, você pergunta bem. Hoje nós sentimos que a mãe realmente tem uma luta muito grande. Porque ela, para sair do lar e deixar os filhos a mercer da sociedade, para ir ganhar o pão de cada dia, e muitas vezes mais do que o pão de cada dia, porque a necessidade que os filhos pedem e querem é muito maior. Então, a mãe, ela deu um passo muito grande no mundo agora, mas a maternidade exige dela quase que um sacrifício diário e total. E como ela pode, sem abandonar o filho, ela está realmente cumprindo a tarefa da maternidade. Ela procura transferir. Transferir para quem? Para onde? E como? Não é uma boa pergunta? A maternidade hoje ficou assim. Às vezes a pessoa engravida, o adolescente, mas é só para dar luz. Depois ela quer entregar a criança para a sociedade. E a sociedade não está preparada para educar essa criança. Então, nos dias atuais, é um problema muito grande para a maternidade. Amor de mãe, é mesmo incondicional? Tem que aceitar e perdoar tudo? Não. Eu ouvi Chico dizer, não basta ser mãe, precisa ser mãe educadora. Agora, se você não for educada, como você pode educar? E muitas mães não são educadas porque o desejo veio antes da maturidade. A maturidade faz com que você tem que ter educação para educar uma criança. Você não pode ser educadora sem ser educada. Então, a mãe permite. Ou é mais cômodo ou não sabe. Então, ela vai se comprometendo até no mundo espiritual e futuramente. Quando a gente vê o que hoje nós vemos pela internet, pela televisão, uma mãe chorando, justificando o erro de um adolescente, se pergunta, ela foi educadora? O que muda para a mulher com a maternidade? Muda muito. A mulher, para a maternidade, ela assume o compromisso com outro espírito. Não é mais dela se compromete. Então, veja, a mulher hoje em dia, quando ela pensa em ter tantos filhos como no passado, ela não pode e não deve. Porque antigamente, uma mãe criava os filhos de diferente maneira. Como é que o filho ia se atrever a pedir isto ou aquilo que não tivesse dentro das possibilidades da família? Hoje, o filho pede aquisições que a mãe não pode dar. Muitas vezes ele vai para a rua, vai lesar outro ser humano. Então, antigamente, a mãe, ela ganhava o dinheiro para o pão de cada dia. Mas hoje, como nós dissemos, não é mais o pão. É a geladeira, é o freezer, é a televisão, é o celular. Ela não ganha o dinheiro que ganhava uma mãe lavando a roupa para fora, fazendo sabão, fazendo doce para que a criança fosse levar, muitas vezes, na feira para vender. Então, a mãe de hoje não é, não pode ser comparada à mãe do passado. A mãe do passado, ela tinha, os filhos costumavam dizer que Deus queria, não era. Ela não sabia limitar a criação. Então, engravidava, não fazia o aborto, tinha que assumir a criança, enviuvava. quantas viúvas nós vimos do passado que criaram os filhos educados sem trabalhar fora, educando, perdão, muitas vezes num regime muito austero, muito severo, mas com muita restrição. Hoje, uma mãe não pode ter tantos filhos. E como vai educá-lo? se o filho exige tanto. Não é uma boa pergunta? Por isso que nós dissemos que no início que é muito difícil ser mãe hoje. Mãe e mulher atualizada. Tem como conciliar, então, uma mulher que trabalha fora com o tempo para ser mãe? Tem. Ela tem que fazer tempo para tudo. E qual é que ela tem que ser o tempo dela? o que ela rouba dela, da distração, das viagens, de fazer com que o filho vai ser criado por outro. Pela avó, pela tia, pela rua, pelo mentor da droga, pelo mentor da rua. então, a mãe tem que olhar isso tudo. Ela tem tempo para ser mãe? Tem possibilidade? Então, é difícil a maternidade dos tempos atuais. É difícil. E o pai, qual a responsabilidade do homem com relação à criação dos filhos? na atualidade, essa sua atuação paterna, ela está mudada? Bom, na atualidade, se nós observarmos as leis, o pai tem tanta responsabilidade quanto a mulher, porque hoje não existe mais o feminino e o masculino. Tem o pai de gravata e a mãe muitas vezes até de saia. Então, não existe isto mais. Se a responsabilidade da mulher está grande com agora os tempos atuais, a do pai é tão grande quanto vocês observam como as leis da sociedade estão mudando? Então, vai se dirigir também disto de quando você tem um filho, a cobrança não é só da mulher, é do homem também, porque não e muita. A luta diária pelo ter e não pelo ser tem dificultado ou facilitado a vida em família? Tem dificuldade muito, porque a criança ela vê e quer e ela vai conviver com essa disparidade financeira e social. Então, caberia exatamente às autoridades políticas religiosas educar ao ser ser humano a ser mais do que querer poder. Então, o que nós observamos na sociedade, desde muito cedo, a criança quer o que não pode, ativada por esse poder de consumismo, está escravizando a mulher e fazendo com que a criança seja uma presa útil desta sociedade de consumismo. As famílias se perderam um pouco com a liberdade que a mulher conquistou. a mulher tinha direito e tem o direito à liberdade que tem o homem, mas quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Está no livro dos Espíritos, lei de liberdade, se a mulher tem liberdade de escolher não quero ser mãe, uso daquilo que a ciência me favorece. Ela tem que ter liberdade para fazê-lo, se aculturar, fazer, se profissionalizar, mas ela tem que ter responsabilidade que quando ela é mãe ela vai perder muito dessa liberdade. Tem que perder porque ela deu outra vida e o homem também. Não é só desejo de sexo, é sentimento. Nós temos que ativar o sentimento, educar o sentimento maternal e paternal. Não é o desejo. Eu vou me conhecer na cama. Bom, e na cama, engravida, e depois? E o sentimento? Tem que ser o sentimento maior que o desejo. Não que o desejo não seja natural, mas você tem que saber se você está preparada. agora direitos da mulher tanto quanto os homens. Até a próxima semana, se Deus quiser. O que é o o o o o o o o Amém.